Odeio o mundo, mas tudo que eu tentei fui amar E sei lá, nem sei ainda se eu consigo tentar O que pra mim poderia ser o fim Eu vi que não, eu vi que não tava sozinho Morro ladrão Cada passo é uma medalha que visa foda Sofri assédio da pressão Mano, toda hora meio confuso Às vezes fico assim na moral Naquela de quem tá na bet Mas celebrando o caos Só que tudo muda, muda mesmo Eu vi, tirei uma cota pra chorar E outra pra eu sorrir Moleque, pá, de pouca ideia Só que ponta firme Leal com os aliados é o que bem me define Mas aí, a vida às vezes traz decepção Ilusão, quer desilusão Fode o coração, irmão A vida é pra viver, vamos lá O tempo é rei, então Deixa ele guiar Tempo de aprender Mas também é tempo de ensinar Tempo de crescer Mas é tempo pra recomeçar O tempo é rei, ei, ei Ei, ei, ei É tempo de viver Mas muitos preferem só que ia Tempo de agir E não há tempo mais pra pensar E eu vou olhando no espelho Com os olhos de quem não dorme Na madrugada os pensamentos vêm E o sono foge, eu tô aqui E pra quem perguntou, ideia Eu tô de boa de quem drama E nem fico naquela Ando feliz com o astral Marginal que eu herdei Eu perdi uma parte de vez Mas eu também ganhei O tempo é rei, né Eu sei fabricar de lição E quem não vivenciou alegria E frustração Eu flertei com crime com a rua E tomei um fora, moleque Quando eu me vi, chapá Tava envolvido no rap Mas em hora que eu vou Sem brilho e sem direção Maloqueiro que quer sorrir Enquanto obrigação Tipo, no desamor Misturado com amor Meio confuso, morô Se vai chorando sem dor Pode crer A vida é pra viver Vamos lá O tempo é rei, então Deixa ele guiar Tempo de aprender Mas também é tempo de ensinar Tempo de crescer Mas é tempo pra recomeçar O tempo é rei É tempo de viver Mas muitos preferem só queia Tempo de agir Não há tempo mais pra pensar O tempo é E na estrada que eu sigo Sobreviver é a meta Vários que tavam comigo Ficaram no meio dela Não foi boato Eu vivi Memória é meu afeto Todos os moleques seguem fielmente O mesmo trajeto Aí, Jão A caminhada é o seguinte Meu passo é viver Sem querer Sem pagar de fada Quebrada Ouvimos tiros, silêncios Mano, sirene, barulho Eu vejo choro, alívio Enfim, o começo de tudo Veja bem Mundo pequeno As pedras se bate É aquilo Castelo feito Sentir alvo é próprio pra levar tiro Que era top Era treta Bombeta Peso na cinta As mina É peixe Dinheiro Maconha E cocaína E fode Que é chave, man Viver sem terror Que é pânico Tá com a família Só na paz E o amor Pode crer A vida é pra viver Vamos lá O tempo é rei Então Deixa ele guiar Tempo de aprender Mas também é tempo de ensinar Tempo de crescer Mas é tempo pra recomeçar O tempo é rei É tempo de viver Mas muitos preferem Só que ia Tempo de agir Não há tempo mais Para pensar O tempo é rei O tempo é rei É, 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 é Obrigado.